Yo, what's up, y'all? How you doing? You ready for music? Today we're gonna talk about this rapper called Joseph Wayne. But who is Joseph Wayne? Joseph Wayne é mais conhecido como Zero. Zero é nascido e criado nas regiões de Houston, no Texas, mas atualmente ele mora em uma cidade chamada Missouri City, também no Texas. Missouri City é bem próximo de Houston, elas se confundem entre si, na verdade. Houston, como você sabe, tem o apelido de Age Town. Então às vezes ele fala sobre The Age Town, or The Age. Mas dessa vez a gente vai falar sobre uma música chamada Moe City Done. Moe City Done, Moe quer dizer Missouri City. É como se fosse Belo Horizonte vira BH, Rio de Janeiro vira Rio. Mas Moe City Done é um cara da Missouri City, que é Moe City, e Done. Done é o rei, né? Então é o rei de Missouri City, do Moe City Done. Vamos embora para a letra, e ela começa assim. Slow lot and bangin' all in my trunk. Trunk full of funk, I ain't never been a punk. I blow on a skunk, I blow on Doja. Military minded, I'm a motherfucking soldier. Out the streets of the Ridgeman foe. Not no bitch, I say I still ain't a hoe. Letting niggas know every day of the year. I pimp my pen and I get my point clear. Why niggas wanna talk down, I don't know. Gotta take a trip to Acapulco. From the foe, with my foe foe on my side. When I ride, whether to do another homicide. Then I pine box when I'm gone. Nigga, I'm old glory. I'm aged down in Cali, just like Robert Ory. If I do a murder, nigga, fled the murder scene. No missing shortage on a drink, man, I can't find a lien. For South, it's a Southeast, bitch. That's about one, about peace. Nigga, like me, I'm about knocking out teeth. Know what I'm saying? I'll lose your grill. A nigga coming down in a Coupe de Ville. Looking gravy, looking real soul. I'ma be the nigga pulling over at the fucking crossroad. With my K on my side, I'm ready to ride. And if I gotta go, will it be a homicide? Me and another nigga on the way to the Golden Gate. A nigga like me can't wait just to make it to another day. Gotta get the big pay off, so get the fuck out my way. When I come around your corner so slow, it will be the nigga in a damn polo. That's the ref, Lauren. Jackas ain't boring. Why skip the slab and I went straight to foreign? Said it like I said it in an old school. Some niggas, they be red, but zero blue. I come around your corner, but I ain't set tripping. But I will wet niggas and wet women. Where the Calico? I had a letter motherfucking old. Then I come around your corner in a Lincoln photo. A fox photo, cause I do it in a flash. Nigga, watch out, cause that could be a ass. I rhyme so long, the rhyme so strong. I flex my bass hip, then I swole on. This is it. Então a gente vai trabalhar com essa letra. Vamos ver o que esse cara tá falando nessa música. Cheia de gíria, cheia de conexões, né? Desses linking sounds, né? Um som que conecta com o outro. Vamos ver se a gente consegue quebrar tudo, entender o que ele tá falando. Então como vocês podem perceber nessa música, é uma música muito gangsta, né? É um gangster rap. O que a gente vai falar aqui já fica pronto. A gente vai falar de nome de arma, vai falar de assassinato, vai falar de... O cara tá fugindo, que ele não é de paz, ele é de guerra, e ele vai bater, e ele vai... Então já fiquem ligados aí que é esse tipo de música que a gente vai trabalhar hoje. Most of it done. Vamos quebrar. Então vamos começar. Slow, loud and banging. All in my trunk. O que é slow, loud and banging? Slow é devagar, loud é muito alto e banging é batendo, bombando. All in my trunk. Tudo no meu porta-mala. Então quer dizer que ele tem um som, né? Muito fera. Tá bombando lá. E tem um tipo de música que chama chopped and screwed. Chopped and screwed é um tipo de hip-hop originado em Houston, Texas. Eles que montaram. Eles pegam essas músicas de hip-hop que tá rolando e eles deixam ela bem devagarzinha. Vou deixar um link aqui na descrição do canal pra vocês ouvirem um rap em chopped and screwed. Trunk full of funk. I ain't never been a punk. Trunk full of funk quer dizer que o porta-mala dele tá cheio de funk. Tem várias gírias pra funk. Pode ser funk, pode ser stinky, mas funk nesse caso é droga. I ain't never been a punk. I ain't never been a punk. Eu nunca fui um trouxa. Pô, cara, é mó zé bunda aí. He's a punk. Continuando ele fala assim, I blow on skunk, I blow on doja. I blow quer dizer que ele fuma. I blow on skunk, I blow on doja. São duas gírias pra falar maconha. Skunk e doja. Military minded. I'm a motherfucking soldier. Uma mente militar. Eu sou um soldado. I'm a motherfucking soldier. Esse motherfucking não tem uma tradução. É como se você estivesse enfatizando que ele não é apenas um soldado. Ele é o soldado. I'm a motherfucking soldier. Out the streets of the Ridgemont Fall. Nessa rua lá, out on the streets, or out on streets, or out the streets of... Na rua da Ridgemont Fall. Ridgemont Fall é uma região de Missouri City. Como se fosse um bairro de lá. Então ele tá falando que ele tá dando um rolê nessa região lá, que provavelmente é a região onde ele nasceu, cresceu a quebrada dele. Not no bitch, I say I still ain't a hoe. Not no bitch. Não tem vacilão aqui. Bitch é uma gíria usada também pra chamar alguém de vacilão. Asshole. Bitch é aquele cara medroso, o cara que não é gangsta de verdade, sabe? Aquele wannabe. Not no bitch, I say I still ain't a hoe. Então quer dizer que eu não sou um desses caras. Eu não sou um desses caras vacilão. I say I still ain't a hoe. Let niggas know every day of the year. Então, let niggas know, quer dizer que eu informo esses negões de lá, né? Deixando eles saber, né? Que isso fosse uma tradução mais literal. Every day of the year. Todos os dias do ano. I pimp my pen and I get my point clear. I pimp my pen. Lembra do pimp my ride? Que é deixar o carro muito tonado, doido pra caramba. O que ele faz? Ele pimp his pen. I pimp my pen. Então ele tem uma caneta. E o que ele faz com essa caneta? Ele transforma essa caneta pra ela deixar a caneta tonada. Na verdade, ele tá falando que ele escreve o rap dele. Muito bem. I pimp my pen pra levar a minha mensagem clara e direta. Why niggas wanna talk down? I don't know. Por que que os caras tão querendo falar mal de mim? Talk down é uma expressão pra falar que o cara tá falando mal de mim. I don't know. Por que que eles querem falar mal de mim? Não sei. Gotta take a trip to Acapulco from the fore. Eu tenho que fazer uma viagem pra Acapulco direto do 4. From the fore. Fore é o que a gente acabou de falar em cima. Ridgeman fore. Que é a região onde ele mora. Então ele precisa tirar umas férias, né? Eu vou pra Acapulco direto daqui de Ridgeman fore. With my fore fore on my side. Fore fore é uma arma, né? 44. When I ride. Então com a 44 aqui do meu lado enquanto eu tô a caminho. When I ride. Ready to do another homicide. In the pine box. Então ele tá pronto pra cometer um outro homicídio. In the pine box. In the pine box, ele... Na verdade ele quer só enfatizar. Pine box é uma gíria pra falar caixão. Pine é um tipo de madeira, né? Então é a caixa daquele tipo de madeira, que é pine trees. And I'm gone. Nigam old glory. And I'm gone é tipo assim. Eu vazei. Parti. Nigga old glory. O que que é old glory? Old glory é aquela bandeira dos Estados Unidos antiga de 24 estrelas que era usada na guerra civil. Então tipo assim, parece que ele tá falando, né? Reforçando que ele é um soldado mesmo, né? Old glory. Nigga old glory. I'm aged town to Cali, just like Robert Ory. I'm aged town to Cali, quer dizer, eu sou de Houston, direto pra Cali. Cali, a gente já falou no outro vídeo que vai tá na descrição também, que é Califórnia. Quando ele falou do Robert Ory, ele tá falando de jogador de basquete. E ele... Ele saiu de San Antonio Spurs, que fica no Texas, e ele foi pra jogar no Los Angeles Lakers. Aí ele continua na sequência assim, ó. Ifadua murder. Flea the murder scene. Se eu cometer um assassinato, if I do a murder, Flea the murder scene. Quer dizer, vaza da cena do crime. No missing shortage on the drink. Man, I can't find no link. Então quando ele fala, no missing shortage on the drink. Man, I can't find no link. Ele tá falando de bebida. Ele fala assim, que no missing shortage, quer dizer que nunca falta shortage on the drink. Nunca falta bebida pra gente. Nunca falta um estoque de bebida pra gente. Aí ele completa assim, I can't find no link. Link é uma gíria também. Link é apoiar em alguma coisa, mas na gíria é bebida também. Geralmente um purple haze ou outros tipos de bebidas lá que eles bebem lá nos Estados Unidos. Do oeste ao leste ou do leste ao oeste, a gente não tá aqui pra trazer a paz. A gente tá aqui pra trazer a guerra. It's all about war, not about peace. Nigga like me, I'm about knocking out teeth. Então só, um cara como eu, um negão como eu, tá sempre pronto pra knock out teeth. Quebrar dente, pra dar porrada. No missing, I'll lose your grill. No missing, é tipo, você sabe o que eu tô falando, né? No missing, no missing, entendeu? Entendeu? Ele fala assim, I'll lose your grill. Loose é afrouxar alguma coisa. I'll lose, quer dizer que eu vou afrouxar o seu grill. Grill são aqueles dentes que os caras colocam assim, tipo, de diamante e tudo, que eles colocam assim na educação, com os dentão. Nigga coming down in a coupe de vile. So, nigga coming down, os caras chegando in a coupe de vile. Coupe de vile é um carro. É um carro daqueles antigos, parece que é de laca, assim chama coupe de vile. Looking gravy, looking real sold. Looking gravy quer dizer que o cara tá chique, arrumado, no string. Looking real sold. É a mesma coisa, real sold. I'm a bit the nigga pulling over at the fucking crossroad. With my K on my side, I'm ready to ride. Então, eu vou ser um negão que vai parar lá no crossroad. Crossroad é tipo uma intersection, assim, ó. Crossroad. Na esquina. With my K on my side. With my K on my side é com uma arma chamada K. I'm ready to ride. Então, eu tô pronto pra partir, né, dentro do carro. Que é um tipo de crime que eles comentam aí nos Estados Unidos, chama drive-by. Drive-by é quando essa galera junta no carro, assim, e eles vão na quebrada do cara, assim, ó, de uma gangue rival. E os caras já chegam, assim, saem do carro mesmo, né, só apontam a arma e saem metralhando tudo. Chama drive-by. E se eu tiver que ir, vai ter homicídio. Ele tá falando, eu vou matar. Eu vou matar. Não tem paz, não. É guerra, é guerra. Me and another nigga on the way to the Golden Gate. A nigga like me can't wait. Eu e mais um outro negão, mais um outro cara. On the way to the Golden Gate. Que que é Golden Gate? Golden Gate é aquela ponte lá de San Francisco. Então, ele tá indo pra Califórnia. Ele tá a caminho de San Francisco, a caminho da Golden Gate. A nigga like me can't wait. Então, um cara como eu, um negão como eu, não pode esperar. Just to make it to another day. Esse cara não consegue esperar, velho, pra viver o dia seguinte. Gotta get the big payoff, so get the fuck out of my way. Gotta get the big payoff. Tenho que pegar a minha grana. Gotta get the big payoff. E esse pagamento aí, vai ser grande. So, get the fuck out of my way. Então, velho, já que eu tenho que fazer isso, velho, então não tenta me impedir, não. Get the fuck out of my way. When I come around your corner, so slow, it will be the nigga in the damn polo. When I come around your corner, that means, quando eu chegar na sua quebrada, lá na sua esquina, no seu quarteirão, vai ser um cara de camisa polo. É um tipo de ostentação deles, ó. Quando ele fala assim, in a polo, quer dizer que o cara tá grave, throw. Aí ele continua na ostentação e fala assim, That's the ref loaring. Ref loaring, que é a marca lá, né, da camisa. Jackers ain't boring. Jackers são ladrões. The jackers. Boring vem de bar. Bar é cadeia, né, as barras da cadeia, assim, ó. Então, ele tá falando que os ladrões não tão presos, né, não tão atrás nas grades. Então, a gente tem que ficar atento, tem que ficar ligado, senão o cara pode te roubar aí, né, velho? Tá na rua. Why I skip the slab when I went straight to foreign. Why I skip the slab quer dizer assim, por que que eu deixei o slab? Slab é uma gíria pra falar que um carro antigo foi tunado. Então, aqueles carros, assim, tipo os Cadillacs mesmo, que a gente já falou antes. Tipo o Coupe de Ville, que ele falou que vai tá num dele. Tá tunadão, porque ele se chamou esse carro de slab. When I went straight to foreign. Foreign é estrangeiro, né? Então, quando eu fui direto pro estrangeiro. Que ele falou que vai pra Acapulco, lembra? No início da música, ele falou assim, I gotta take a trip to Acapulco. Aí ele continua com, Set it like I said it in the old school. Então, diga como eu disse, in the old school. Antigamente, old school. Some niggas they be red, but zero blue. Como eles diziam lá nos tempos antigos, né, alguns dos negões, alguns dos caras são red. Red é a cor que representa uma gangue nos Estados Unidos muito famosa chamada Bloods. But zero, o zero, que é esse cara que tá cantando rap, blue. Então, ele tá falando, eu não sou blood, eu sou um blue. Blue é uma cor que representa uma gangue chamada Crips. Então, tem os Crips and Bloods, ou Reds and Blues. I come around your corner, but I ain't set trippin'. Eu vou lá na sua quebrada, I ain't set trippin'. Mas eu não tô querendo confusão, não. But I will wet niggas and wet women. Olha a brincadeira que ele faz com as palavras. Então, a gente tem o verbo wet, que é molhar. Só que na gíria, quando ele fala assim, I will wet niggas, quer dizer que ele vai metralhar niggas. And wet women. Mas ele vai matar mulher? Não. Esse wet aqui é de deixar elas molhadas. Mulher de... With the calico, I had to let a motherfucking know. With the calico. Calico é uma arma também. Tá vendo? Você já aprendeu o nome de arma pra caramba hoje. I had to let a motherfucking know. Então, com uma calico na minha mão, eu tenho que deixar esse cara saber, eu tenho que atentar esse cara aqui. That I come around your corner in a Lincoln four door. That I come around your corner, ele já falou isso a terceira vez, né, que eu vou lá na sua quebrada. In a Lincoln four door. Four door, quer dizer four doors, que são quatro portas. Aí ele fala assim, A fox full toe, cause I do it in a flash. Então, quando ele fala, Fox full toe, cause I do it in a flash. Fox full toe era uma empresa, que chamava Fox photo. E eles tiravam essas fotos e vendiam câmeras, tudo. Então, eles só usam o nome. Fox full toe, cause I'm doing it in a flash. Que é um jogo de palavras também. Do it in a flash é fazer isso rápido. Tipo um clique de uma foto, um snapshot. Aí ele continua assim, ó. Nigga, watch out, cause that could be a ass. Aí ele fala assim, É, negão. Fica esperto que poderia ser você, viu? Quando você coloca, olha que legal, vamos explicar isso gramaticamente falando. Quando você põe o your, que é um possessive adjective, mais ass, você cria o objeto da frase. I want to see your ass. Pode ser que eu quero ver o seu bumbum, o seu popote. Mas pode ser assim, Hey, come here right now. I want to see your ass in my room in 20 minutes. Vem cá que eu quero te ver na minha sala em 20 minutos. I rhyme so long, rhyme so strong. I flex, I flex my bicep, then I swall on. I rhyme so long, quer dizer, minhas rimas são longas. I rhyme so strong. Então com rimas muito fortes. I flex my bicep, quer dizer que eu flexiono meu bicep, then I swall on. Swall on, quer dizer que o cara incha, né? Tipo, bombona. Então é basicamente isso. Você vê assim, onde que a música vai querer te levar. E eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo com mais hip hop. So guys, this is the song that we had today. I hope you had some fun. Most of the done is a very difficult song. Well, you know we're working with a lot of slang in here. A lot of slang terms. So, if you see anything that can be interpreted in a different way, just let me know. Okay? So, I'm gonna finish this with some of my favorite hip hop, which is a gangsta rap too. By 50 Cent in 2002, if you asked me to make a wish, I simply would have wished that my music would be the hit Big Saddam. Niggas wanna stick me for my paper, to pray for my downfall, I understand it all. But me, I'm a little more fleshier niggas, so chances are, I'm gonna have to blast me a nigga more in a careful invest shit. The Wild Wild West shit is 81 character stone in my necklace. I shine so hard. I make motherfuckers wanna kill me every project in the neighborhood I go. They filming all sounds like rap, but this shit is real, B, I don't talk that shit, but nigga, I'm filthy. I don't know. Thank you, I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Let's see. Tchau.